vou mostrar um caso aqui um case para vocês olha só essa parcela aqui ó já tá plantada você não vê nada de verde mas essa parcela cinco dias atrás era essa parcela aqui eu vou colocar a imagem dá uma olhada olha a quantidade de buva que existia canola recém recém colhida e o produtor atrás querendo plantar ele pediu uma solução falou Fabrício que que eu posso fazer para conseguir plantar logo na sequência eu falei assim vamos ter que fazer a modalidade de one shot que que é um shot é um único tiro tem que ser de sniper tem que ser um tiro certeiro você tem que pegar e fazer uma aplicação segura e ao mesmo tempo que não seja tão cara tá então vamos lá o produtor já faria um sequencial utilizaria determinados produtos que que nós fizemos nós trouxemos segurança para fazer uma aplicação pensando no período de carência dos produtos dá uma olhada nisso aqui pessoal cinco dias de aplicado olha isso você sabe do que eu tô falando é um ambiente de alto estresse nós temos ainda algumas plantas que estão um pouco verde mas estão com cinco dias dá uma olhada nisso aqui ó e essa planta aqui ó ela tá no processo de morte olha aqui já tudo necrosado talo então o que que nós fizemos aqui nós colocamos três mil três litros e meio de glufosinato vinte por cento colocamos dois litros e meio de glifosato quarenta e oito por cento colocamos quarenta gramas de dicloxulam vai falar assim ah que pesada aplicação Fabrício bom eu falo para você o que que você esperava de uma aplicação que precisasse ter muita segurança como essa aqui você tem que entrar bem você tem que entrar com os produtos adequados tecnologia de aplicação adequado aí aqui foi utilizado também 700 ml por hectare de fluoroxpir 700 ml por hectare todos são produtos para gerar intoxicação e também gerar o efeito queimante tá então nós temos aqui buvas que são um pouquinho maiores que elas estão no processo de morte ainda né a buva enquanto existe verde existe possibilidade de vida tá mas veja isso aqui ó aqui eu não tenho expectativa nenhuma de que ela vai sobreviver porque ó a isso é muito importante o talo ele está necrosado até a base dele o que tem quanto é isso modalidade de one shot viram as misturas que eu fiz aqui o cantor já plantou 5 dias foi plantado o safrofinacil pede 7 dias em condições margilosas como essa só que aqui nós decidimos assumir o risco nós sabemos que está o que estamos fazendo ok olha essa planta aqui ó 5 dias aplicado aqui beleza muito muito top a aplicação e aí você gostou da aplicação em um shot nós temos aqui alguma coisa de poaia vou mostrar aqui ó poaia é uma planta da minha de difícil manejo também também não aguentou tiro não aguentou tiro beleza é isso que nós temos que trazer para os produtores segurança esse deve ser o nosso diferencial segurança associado a custos uma um trabalho bom na parte de custos para que o produtor pare de focar nas plantas daninhas para que ele possa focar naquilo que realmente vai trazer resultado para ele cultivares plano de manejo fungicidas ele precisa parar de se preocupar com as plantas daninhas para focar naquilo que vai dar resultado para ele valeu um um abraço fiquem com Deus e até mais